O que é que tem aí? Acho que deu o pinote lá da GCM, hein? É, acho que deu Subiu Pega a direita, pega a direita e vem pra mim, vai Passou lá em cima Vai, 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 vai fechar, passou a moto, ó Pinote, copão, pinote, bora Acelera, spin Aí deu uma segurada ali, né? Ó, uma espinha, ficou pra pão Vai, 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 vai GCM Acelera, filhão Acelera, Taticão Tá, acho que 90 ali, é, né? 90 não Acelera Ah, tá, vamos lá É cascavo agora, hein? Ele vai voltar para lá, ele vai fazer a mesma coisa. Ah, filho da puta! Vai sair para vocês aí, GCM. Está falando isso. Caralho. Estou indo para onde? Ah, sabia que ele ia fazer isso, velho. Ele pegou a rua da frente, eu acho. Ele entra naquele bequinho ali, olha. Caralho. Graças, viu? Os caras... Você me vacilou. Tá bom. Já pegou o banheiro? Ué, vai. O CFP remodulando para a frente. Caraca, meu rapaziada. Mas já saiu daqui, já. CEPL trem, deixou dele para logo a frente. O CFP remodulando para o CFP remodulando para o CFP. ... Tá bom, Fabrino. Aproveitando a QTC, tem algum pinota, algum talonho aberto, pô? Oi, senhor. Ô, você viu ali, meu? Não é nada, não. Eu fui tentar fazer o circo lá na frente, mas acho que eu fui perdendo de becos aí. É isso, tranquilo. Eu já pego aí, safado aí. Valeu. Falou. Ah, o bigulino que tá aí? É, pô. Derruba o poste não, é pra arrumar. Ela é uma mulher. Ela é andando sem cueca na rua, que porra é essa, velho? É suspeito esse... A moto ali parada, ali atrás, parece. Aonde? Ali na sua direita, na direita, no beco da direita. Acho que ele vai pra ela. A moto ali, né? É. Pô, siga esse nível, siga esse nível. Estamos todos em quiero equipamento, nesse 331 dia, querKit? Pinote, 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 ó. Administraaaaa. Bate em mim, deixa eu ver se eu não arrebento você Nossa, foi a caos certa, hein, família Caralho, velho Calma Tô com GoPro, tudo bem, abuso de poder É, abuso de poder Eu quero que você e a sua GoPro vai tomar no meio de tudo Tá fudido, vai cair dessa merda aí de polícia É, bonito, né, andando pelado na rua, né Muito bem, hein E aí, vai fazer o que, hein Isso é tentar dar pudor, sabia, cidadão de bem Eu saio andando e cagando pra você Vai de boca aí no chão Devistou ele, Bilão? Nem revistei O que ele tinha, Mike? Ei, Mike Passa aí, Bilão Passa aí, rapidinho Não, passe aí, passe aí Não, foi mal, Tamara Para com essa porra, meu Pelo amor de Deus Vai parar não, cidadão Pera aí, Otmar Pera aí Para, idiota, velho Envistou Não vai sair Pingou bonito, hein Eu sei que pingou Seu 5M não caiu ainda não, Vieira? Obrigado pela presença Olha o cara dando trabalho aqui Prango Oh, caceta É que eu vou derrubar Tá resolvido Tá off pra geral, caralho É por isso que a cidade tá leve, então Olha o cara azaralhando Tem uns caras que é muito idiota, né, mano Boa, é isso Fica essa ideia Poucas ideia E vou passar o cinto no C aqui Se você cair da viatura Vai ser óbito Vou somar a muta Na moto dele aqui, mano Boa Uma coisa aqui Afasta aí um pouquinho, bilão Caralho, que merda Mano, pensa Tem uns caras que é muito idiota, né, velho Pra quem fica fazendo isso, mano É, 15.002 o passaporte do cara aí Cara novo, mano Ele achou que a gente não ia ver ele traficando A moto é dele mesmo, viu, comando Só confirmando Boa Ok Mas sabe qual que é legal pra fazer agora? É ficar ligando pra ele O cara tá sem capacete Estacionar em local proibido O cara parou a motinha É, 15.002 o passaporte do cara aí É, 15.002 o passaporte do cara aí É, 15.002 o passaporte do cara aí É, 15.002 o passaporte do cara aí